O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, lançou na tarde de hoje em Brasília o Relatório de Violência contra Povos Indígenas do Brasil, com dados de 2023. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora, ao vivo, com o Roberto Ligbote, que é o organizador do relatório. Boa noite, Roberto. Seja bem-vindo aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. A gente agradece muito pela oportunidade de poder compartilhar essas informações com vocês. Nós que agradecemos a participação do senhor aqui, viu, Roberto? Vamos começar falando sobre o panorama geral, sobre os principais objetivos e motivações por trás da criação desse relatório. Por que esse relatório? Então, o CIMI organiza o Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil desde o ano de 1986. E qual é o objetivo do relatório? É informar para a sociedade, também para as autoridades públicas, não é? A verdadeira realidade dos povos indígenas no Brasil. Então, o relatório tem esse caráter de denúncia e informação, mas, ao mesmo tempo, o relatório busca chamar a atenção das autoridades no sentido de que implementem políticas públicas que assegurem efetivamente os direitos dos povos indígenas, não é? E esse relatório, então, ele traz vários apontamentos que exatamente buscam, não é? Trazer essa contribuição para o poder público. E como que é feito esse relatório? Esse relatório é feito porque, no Brasil, há um processo que a gente caracteriza como de violências crônicas contra os povos indígenas, não é? São violências que ocorrem nos territórios dos povos indígenas. Então, a invasão de madeireiros, invasão de garimpeiros, a invasão de pescadores, a grilagem de terra, então, isso são violências contra o patrimônio indígena. E há também as violências contra a vida. Nós registramos nesse relatório, relativo ao ano de 2023, 208 casos de assassinatos, ou seja, violências contra a vida praticada contra pessoas das comunidades, contra suas lideranças, que, em geral, estão em movimento de reivindicação pelos seus direitos fundamentais da terra e ao direito de viverem conforme suas culturas, suas crenças, seus costumes, suas tradições. E como vocês tiveram acesso a esses dados, a essas denúncias? Os dados, eles são coletados por missionárias e missionários do Conselho Indigenista, não é? Que atuam diretamente nas comunidades. E o CIMI tem mais de 350 missionários e missionárias que convivem, não é, nas aldeias. Então, as fontes das informações são obtidas através dos missionários e missionárias, também de comunidades e povos indígenas e de fontes oficiais, como da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da própria Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena, que são órgãos do governo federal e que também eles coletam as informações a respeito da situação e das realidades dos povos indígenas. Agora, como que vocês analisaram esses dados de 2023? Vocês fazem uma comparação dos anos anteriores? Como que foi essa avaliação? Sim, a gente, então, identificou que há alguns anos já, há pelo menos seis anos, há um nível de violência que ele se mantém em patamares muito elevados. Então, as violências do tipo da invasão, por exemplo, elas são sistemáticas e elas ocorrem em praticamente todas as regiões do Brasil, de modo especial no estado de Roraima, onde há milhares e milhares de garimpeiros dentro do território, que causam uma devastação inimaginável e, além de praticarem uma série de violências contra as pessoas que lá vivem. São assassinatos, espancamentos, ameaças, estupro de mulheres. Então, há um movimento intenso de invasão que são praticados por esses segmentos que há dentro dos territórios. Há também a violência promovida pelo próprio poder público, que se caracteriza pela omissão e negligência na prestação de assistência, na demarcação dos territórios, na ausência de proteção e fiscalização desses territórios. Então, a gente identifica ao longo de um período grande que esses índices são alarmantes, não é? E por isso que a gente trata no relatório como uma espécie de violências crônicas que se praticam contra os povos indígenas no Brasil. O senhor falou da omissão do poder público. Em relação a esse relatório, o que vocês fazem agora com esse relatório em mãos? Vocês têm projetos que talvez até pelas denúncias vocês já sabem como pode ajudar esses povos indígenas? Então, esse relatório se torna um instrumento de trabalho, na verdade. Porque, por exemplo, hoje nós já encaminhamos as informações contidas nesse relatório para ministros do Supremo Tribunal Federal, encaminhamos já para o Ministério da Justiça, estaremos encaminhando para o Ministério dos Povos Indígenas, vamos encaminhar para o Ministério da Saúde, encaminhar também ao Ministério Público Federal. Ou seja, ele, depois de confeccionado, ele tem essa finalidade de ser instrumento, não é? Além da denúncia, mas especialmente para que o poder público assuma suas responsabilidades no sentido de assegurar a esses povos vida e vida com dignidade. Amém. Roberto, muito obrigada, viu, pela participação do senhor aqui no Pautas da Igreja. Com certeza é um assunto que a gente quer abordar aqui mais vezes e seja sempre muito bem-vindo aqui no programa, tá? Nós é que agradecemos uma vez mais, não é? E ficamos à disposição aí para aquilo que vocês acharem importante divulgar e difundir através do jornalismo. Obrigado. Obrigada a você, viu?